A CIDADE NO BRASIL Esse projeto aqui é uma iniciativa para trazer um impacto positivo na comunidade onde a gente trabalha. E a ideia era trazer não só atividades, mas também um espaço mais lúdico que inspirasse mais esporte. Hoje a gente veio ajudar a dar uma revitalizada geral, preparar o ambiente para o evento que vai acontecer no Dia das Crianças. Depois de quase um ano e meio ou dois que estamos aqui, fique orgulhoso de que a gente estive aqui fazendo a diferença. Nada para a gente é mais gratificante do que ver esse local com vida. A gente passar um pouco de carinho para as crianças e demonstrar que elas podem chegar onde elas quiserem. Hoje é o Dia das Crianças, estamos fazendo uma festa maravilhosa aqui. São mais de 400 crianças, então acho que vai ser um dia que essas crianças nunca mais vão esquecer a vida delas e a gente muito menos. Me sinto com muito orgulho de poder estar aqui presente, brincar, fazer esporte e estar juntas. Sete atividades no campo, mais uma para os pequenos aqui, comida, brinde, medalha. E poder ver esse local agora, cheio de vida, cheio de crianças correndo, sorrindo e felizes, eu acho que essa é a maior transformação e que inspira a gente a continuar. Vizudo! Quem é campeão de alegria não perde este dia! Area Real까 Também. Amém. Amém. Obrigado.